Então, bom dia, né, olá a todos. Nós vamos falar, então, na aula de hoje sobre cronograma do desenvolvimento de um produto. Então, quando a gente fala que a gente vai desenvolver algo, tudo aquilo que a gente vai começar novo, um projeto, independente se é um produto alimentício ou não, a gente precisa, né, se organizar e planejar esse desenvolvimento, esse novo processo. Por quê? Porque a gente precisa cumprir prazos, para que não fique a Deus dará, né, e a gente se perca no meio do caminho, ou não entregue, e aí, às vezes, a gente não entrega uma etapa, essa etapa a gente não entrega, a gente acaba, é, como eu vou dizer, a gente acaba fazendo com que as pessoas, né, que as outras etapas atrasem também, e aí vire um bolo louco, tá? Então, quando a gente fala aí do desenvolvimento de produtos, a gente precisa, né, elaborar, então, esse cronograma, tá? Então, quando a gente fala aí do cronograma, né, a gente precisa entender que o mercado, né, tanto de alimentos e de outros produtos, ele é um mercado muito dinâmico, né, e os clientes, eles exigem, né, que aquele produto seja entregue com prazo curto, custo menor e mais qualidade. Então, ah, professora, mas cliente, não necessariamente consumidor final, às vezes eu estou desenvolvendo um produto para uma empresa, tá? Às vezes, e aí eu preciso cumprir esses prazos que eu estipulei ali com o meu cliente, tá? E aí, né, e aí sim, custos menores e mais qualidade vai estar sempre relacionado com qualquer tipo de produto que eu desenvolvo, tá? E aí, né, as empresas vêm aí buscando gerenciar e ter uma qualidade melhor, né, nas suas atividades, tá? E por isso, o cronograma passa a ser um aliado ao projeto, tá? Ah, professora, mas e se o cronograma não conseguir seguir a risca? A gente vai falar um pouquinho para frente, mas tem muitas situações que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue adaptar esse cronograma. Por quê? Porque, às vezes, uma etapa demorou um pouquinho mais do que o planejado, só que a etapa subsequente foi mais rápida. E aí, acaba que no final, a gente acaba conseguindo cumprir os prazos determinados, tá? Então, o cronograma do projeto, né? Como que ele é determinado? Ele é determinado como um documento que evidencia todas as tarefas a serem cumpridas dentro de um determinado projeto, informando data de início e data de fim, tá? Qual é a relação da dependência entre as atividades e quais são os recursos necessários para atingir a finalidade da proposta. Então, o cronograma, ele vai ser um documento, uma planilha, tá? Que vai me mostrar quando que inicia aquela etapa e quando ela finaliza. E se as etapas depois dessa vão depender da etapa 1, vai depender da etapa 2, se eu consigo trabalhar duas etapas ao mesmo tempo e assim por diante. Então, isso é muito importante quando a gente fala aí do desenvolvimento de produtos, tá? Sempre lembrando também, né? A utilização desse cronograma, ele diminui os riscos da empresa, tá? E se ele for bem planejado e bem executado, normalmente o processo de desenvolvimento do produto ou do serviço, ele vai acontecer de modo organizado, tá? E aí, se eu quiser mais praticidade e organização no meu trabalho, o cronograma, ele vai me auxiliar a ter essa praticidade. Então, até vocês mesmo, dia a dia de vocês, então, vocês têm os trabalhos, né? O trabalho fora da escola, a escola, as atividades da escola, tem os namorados, tem o rolê que vocês querem fazer. Se vocês organizarem isso, fizerem um cronograma de atividades durante o mês, durante a semana, durante o dia, provavelmente vocês vão ter um dia mais prático e mais organizado. E aí, né, além disso, o cronograma, ele também, ele é utilizado como uma ferramenta para gerenciar tanto tempo, tá? De um projeto, de forma organizada. Então, ele vai conseguir me mostrar qual é o tempo que vai levar para eu... desenvolver aquele produto, aquele serviço. E, né, o cronograma, ele vem como uma maneira bastante eficiente de aumentar a produtividade, tá? Por quê? Porque eu tenho ali datas para início e datas para ser concluído. Então, eu preciso trabalhar nesse processo para que as outras atividades não atrasem. e, querendo ou não, ela vai desencadear um processo lógico e sequencial. Então, acabou a etapa 1, começa a etapa 2. Ah, mas a etapa 3 também pode começar junto. Já vai fazendo as duas, tá? E assim por diante. Então, a principal função do cronograma é garantir que cada etapa da proposta, né, do projeto seja entregue no prazo delimitado, tá? Evitando a urgência. Sabe aquela coisa que vocês... Acho que vocês nunca sofreram por isso. Ah, é para ontem, é para ontem. É para ontem, é preciso disso para ontem. Quando eu vou desenvolver um projeto, eu consigo, tá? Garantir que essas urgências e os atrasos não impactem pontos negativos para a empresa, tá? Então, por exemplo, vamos pensar. Eu estou desenvolvendo um sorvete, tá? Hoje, a gente está no frio. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso entregar ele mês que vem, tá? Junho, né? Eu tenho que entregar ele ali no final de outubro. Pronto, tá, gente? Já com a embalagem feita, vendendo, enfim. Então, beleza. Eu tenho que entregar em outubro. Aí, atrasa tudo. Atrasa, 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 atrasa. Eu vou entregar esse sorvete só em março. Faz cabimento eu desenvolver e lançar um produto em março? Não é cabível. Por que não é cabível? Porque as pessoas só vão consumir esse sorvete de novo, assim, em grande quantidade, em outubro, novembro do próximo ano. Então, isso eu preciso entender. Então, qual que é o prazo que eu tenho pra... Que eu tenho que lançar esse produto? Ah, é em junho? Então, beleza. Então, eu vou organizar meu cronograma, colocar o tempo necessário pra cada etapa, pra que em julho eu consiga desenvolver esse produto, consiga lançar esse produto, tá? Então, essa ferramenta, ela tem algumas vantagens, como ela estima o tempo das atividades, então, quanto tempo que vai levar pra cada atividade se concluída. Ela mostra o desempenho da equipe, tá? Então, essa equipe, ela tem um desempenho, qual que é esse desempenho? Ela suporta a alocação de recursos, tá? Então, eu consigo garantir ali quais são os recursos necessários, como que eu vou utilizar. E, de maneira geral, ela aumenta a eficiência. E aí, né, a gente precisa entender como fazer esse cronograma passo a passo, tá? Então, há várias formas de elaborar um cronograma, cada um normalmente vai funcionar de uma forma específica, porque cada pessoa trabalha de uma forma, cada empresa trabalha de uma forma, mas o ideal é que essas planilhas sejam eletrônicas ou em aplicativos online, tá? Por quê? Porque demais pessoas têm acesso a esse cronograma, e não só você, tá? E aí, pra ter um cronograma bastante eficiente, a gente tem aí cinco passos ideais, tá? Pra gente desenvolver esse cronograma. Então, primeiro, é definir o escopo do projeto. Segundo, elaborar a estrutura do projeto, fazer o sequenciamento das atividades, estimar o tempo de duração de cada atividade, e, por fim, construir, né, fazer ali um cronograma visual pra gente ver se a gente está cumprindo as etapas, tá? Então, o primeiro passo, definir o escopo do projeto, tá? Todo e qualquer projeto, ele é criado a partir da definição do seu escopo. O que é escopo, gente? É a mira, é o alvo, é o produto. Então, a gente está falando de desenvolvimento de produtos alimentícios. Ah, então eu vou desenvolver um pão, tá? Então, a definição é desenvolver um pão, tá? E aí, eu preciso determinar, nesse escopo, o que será feito, tá? O que vai estar fora de questão de ser realizado durante esse processo? Quais são os recursos que eu preciso pra executar essas ações? Qual é o orçamento disponível pra executar essas ações? E qual é o tempo estimado pra que eu consiga entregar esse alvo, tá? E também entregar ele com sucesso. Então, qual é o tempo que vai levar aí pra fazer esse desenvolvimento desse produto, tá? Com esse escopo, tá? Com esse alvo bastante estabelecido, é bem mais fácil a gente conseguir identificar quais são as etapas do processo, tá? Da proposta, do projeto, como a entrega deve ser realizada em cada fase e como essas ações têm que ser executadas. Então, isso vai me auxiliar aí a organizar esse cronograma. Depois, elabore a estrutura analítica do projeto, tá? Então, quando eu falo de elaborar a estrutura analítica do projeto, eu tô falando sobre estruturar as entregas a serem executadas. Então, planejar a estrutura do meu produto, do meu desenvolvimento, tá? Que é o quê? Decompor, né? Pegar ali o meu objeto, o meu alvo e descrever ali todas as etapas, né? Que compõem a iniciativa, as entregas menores e mais fáceis de serem gerenciadas. Então, eu vou descrever ali todas as etapas que estão relacionadas ali com esse projeto, tá? E aí, sempre pensar que eu preciso separar, tá? Essas atividades de nível macro. Então, quais são as mais importantes para depois fazer com as categorias menos importantes. E aí, é bastante importante, tá, gente? A gente desmembrar ou separar as atividades maiores ou as atividades... Ou não. Das atividades menores, tá? E aí, dentro disso, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma lista, tá? Incluindo tudo o que deve ser feito e entregue enquanto o trabalho está sendo executado. Então, beleza. A primeira... Vamos pensar aqui no desenvolvimento de um produto. Qual que é a primeira... A primeira e segunda etapa no desenvolvimento de produtos? É a geração e seleção das ideias, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou gerar as ideias e depois vou selecionar. E aí, depois eu tenho todos aqueles outros passos para desenvolver um produto. E aí, dentro de geração de ideias... Então, a geração de ideias... Ah, eu vou fazer um brainstorming. Depois, vou buscar no meu... No meu caderninho lá de anotações. As ideias que a gente já teve. E aí, eu vou fazer dentro de geração de ideias... Aonde que eu vou encontrar essas ideias? E vou estipular. Seleção de ideias. Como que eu... Como que eu chego na seleção de ideias? Então, tudo que eu vou fazer em cada uma dessas etapas, eu também preciso ir desmembrando, tá? Para garantir ali, depois... O resultado ideal para o meu projeto. Três. Faço o sequenciamento das atividades. Então, qual é a ordem que acontece essas atividades? Tá? Então, a gente pega a lista anterior que a gente fez. Tem os macros, os grandes grupos, que, por exemplo, são aqueles oito lá que a gente definiu, né? Que a gente viu no primeiro ano e que vocês têm acesso na pochila. São as oito etapas para o desenvolvimento de um produto. Depois, dentro dessas oito etapas, eu tenho etapas menores. Aí, eu vou descrever quais são. Tá? E aí, né? Fiz essa etapa... Fiz a EAP. O que eu faço? Eu faço uma nova lista. Tá? Sempre gerenciando as atividades por ordem de importância e execução. Qual é mais importante e qual precisa ser executado primeiro. Então, isso eu vou fazer o planejamento ali dessas atividades na ordem cronológica. Tá? Propriamente dita. E aí, identificar. Ah, etapa oito depende da etapa três. Então, enquanto eu não concluir a etapa três, eu não posso fazer oito. E isso precisa estar muito bem identificado no cronograma. Tá? Então, sempre deixar bem claro. Por quê? Porque, às vezes, se eu não estipulei lá A3, A3B, por exemplo, que A3 seria desenvolvimento do produto, né? Se eu não... E aí, dentro do desenvolvimento do produto, eu tenho lá a busca de fornecedor. Um exemplo, tá? Que seria a minha A3B. Daí, eu vou fazer lá na A8, compra das matérias-primas. Um exemplo. E aí, se eu não estipulei bem o meu fornecedor na etapa A3B, eu não vou ter um resultado adequado na A8, que seria buscar ali os meus fornecedores, fazer custos, fazer compra da matéria-prima. Tá? Então, isso tudo eu preciso pensar. Pra quê? Pra que eu não tenha que ficar depois fazendo retrabalho. Ah, não deu certo. Ficou muito caro. Ah, então vou voltar lá na A3 e pesquisar novos fornecedores. Tá? Então, isso é bem importante a gente pensar. Tá? E isso é importante por quê? Porque facilita, né? E faz com que os colaboradores, eles fiquem cientes que a sua missão, que o seu, que a etapa que ele precisa cumprir, não vai interferir e nem prejudicar o colega ou o projeto de maneira geral. Então, por isso que eu preciso ali sequenciar essas atividades, tá? Pra que eu não tenha problemas posteriormente. Depois disso, fiz aí todas as atividades sequencialmente. O que que acontece primeiro? O que que acontece depois? Tal, não, 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 não. O que que eu faço? Eu preciso estimar quanto que dura, né? Essas atividades. Então, por exemplo, geração de ideias, eu posso demorar três dias pra fazer. Seleção de ideias e em meio dia a gente estipula qual é a ideia selecionada. Tá? Ah, mas agora pra desenvolver o produto eu preciso de um mês. Então, isso tudo eu preciso avaliar. Tá? O que, como que a gente pode avaliar, estimar esse tempo de duração das atividades? Buscando em projetos semelhantes que a gente já executou. Tá? Ou perguntar pra minha própria equipe qual é o tempo que cada um deles precisa pra realizar a atividade que tá sob responsabilidade dele. Então, são duas formas. Eu olho os meus projetos anteriores ou eu pergunto pros meus colaboradores que vão ser aquelas pessoas que vão executar aquele projeto. e aí sempre pensar, gente que além de ter essas datas quando começam qual é o tempo de duração de cada um e tudo mais eu sempre preciso contar ali com um intervalo entre uma atividade e outra que seja um dia meio dia enfim tá? Mas é bom levar em consideração esses intervalos pra que não prejudique né? Às vezes atrasou às vezes até chegar o resultado enfim então tudo isso é importante a gente estimar tá? E aí se eu faço isso tudo bonitinho deixo descrito visível pros meus colaboradores vai me auxiliar a preparar a minha equipe pra superar imprevistos tá? Então eles já conseguem ó aqui a gente vai ter que correr um pouquinho mais porque a gente já atrasou na etapa anterior daí a gente consegue melhorar nisso diminuir isso e assim por diante tá? e por fim né? Depois de fazer todas essas quatro etapas a gente vai construir o cronograma tá? E aí construir ele de forma mais eficaz de acordo com o perfil da minha empresa né? Então esse o uso desse cronograma ele é primordial pra auxiliar na otimização do gerenciamento do tempo das atividades como essas atividades vão ser feitas tá? E entregar esse produto que de forma que vai satisfazer o meu cliente tá? Então eu vou construir o cronograma de que forma? Aqui a gente tem um exemplo tá? É de um cronograma gente é só chutado tá? Não tem nada assim tá? É desse jeito que tem que ser não necessariamente tá? Então aqui por exemplo tinha lá chuva de ideias depois seleção de ideias né? Que aconteceu no mesmo mês e aí depois aconteceu a formulação tá? E aí se vocês verem formulação pesquisa de ingredientes busca dos fornecedores teste de bancada ele vai estar relacionado com o desenvolvimento do produto então dentro do desenvolvimento do produto que é a etapa 3 lá nas nossas oito etapas olha o tanto de etapa que seria ali quando eu faço né? a quebra das etapas menores tá? E aí eu vou trabalhando esses resultados então só pra vocês terem uma ideia quando aqui tá? Isso aqui eu construí pra eu desenvolver um mousse vegano tá? Que eu tava desenvolvendo então formulação eu fiquei dois meses ali estudando formulação um mês e meio na verdade estudando a formulação avaliando né? Se essa formulação era adequada mas nesse meio tempo mesmo tempo eu ainda fazia pesquisa dos ingredientes então substituição de ingrediente melhoria de custo busca por fornecedor e testava então não era simplesmente ficava imaginando a formulação não gente eu já tava pesquisando os ingredientes buscando os fornecedores e fazendo teste de bancada tá? Aí beleza fiz lá teste de bancada março né? E fiz abril só que nesse teste de bancada pode ser que tenha algum problema tá? E aí o que que às vezes é importante? Eu refazer ou buscar outros fornecedores e aí volto de novo pros testes de bancada teste na indústria enfim tá? Então isso seria ali a construção do cronograma tá? tchau 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 tchau